Oi, eu sou a Ana Paula Cântito e seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje, gente, vai ser um book haul atrasadinho, porque isso aqui na verdade é o segundo semestre de 2019, que quando eu fui selecionar o de 2020 eu descobri que eu não tinha falado desse. Pra não ficar muito longo um vídeo, resolvi dividir em dois. Então vamos lá, vamos mostrar rapidamente os livros que ou eu comprei ou que eu ganhei nesse período. O primeiro, gente, que eu tenho pra... eu vou dizer mais ou menos vai ser de trás pra frente, tá? Glee, O Início. Esse livro aqui, gente, é um livro usado. A minha amiga Lígia que trouxe pra mim, que ela viu num cebo lá em Rio de Fora. E ela sabe que eu sou apaixonada com a série Glee. Sim, gente, eu assisti por recomendação, inclusive, da Bia Jacomen, que é uma youtuber e blogueira que eu acompanho há muito tempo. E eu nunca pensei em ler nada sobre Glee, mas isso aqui é um pré-quel. Eu não sei se é assim que fala, mas é uma história antes da série. Então, assim, que eu tiver a jornada, eu vou ler assim. Parece ser uma leitura leve e aquela coisinha, uma mão com açúcar pra tirar a gente do lugar comum. Outro livro que eu ganhei, gente, tá até com a coisinha aqui. José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Eu ganhei esse livro do meu amigo Eduardo Avila de aniversário, meu aniversário do ano passado. E assim, é um clássico, é muito falado, já virou filme. Eu já comecei a ver o filme e não tive coragem de terminar. Então, vamos ver como que eu vou lidar com isso daqui em forma de escrita. Ele já tá me cobrando, eu falei com ele, calma, calma, porque vou ler no meu tempo. Outro livro que foi de aniversário foi esse daqui, foi a Lígia também que me deu, que é Laços de Família e Clarice do Especto. Ela é muito fã da Clarice do Especto e como eu falei que eu nunca li nada da Clarice... É, gente, pode me julgar, nunca li. Aí ela me deu esse livro de contos que me parece, assim, bem leve, tá vendo? Eu vou colocar ele pra leitura bem em breve e conto pra vocês aqui. Esse daqui a gente já tem até resenha no canal, tem fala escritor com o Carlos Fialho, só que eu só esqueci de mostrar no book haul. É um livro de crônicas, muitíssimo divertido, vale muito a pena, depois confere na resenha lá. Esse outro livro aqui é do Márcio Varsalo, na verdade é uma coletânea, que é do Márcio Varsalo com a Maria Isabel Borja. É um livro dos sentimentos, então aqui ele fala desejo, medo, raiva, dor e prazer. É uma coletânea sobre textos de outros grandes escritores falando desses sentimentos. Então, assim, eu acho que vai ser bastante interessante. É um livro, assim, que eu acho que não vai ser muito difícil de ler. E vai poder aprender, conhecer um pouco de muitos escritores ao mesmo tempo. Então é um tipo de livro que eu acho vantajoso de ler. Gustavo Melo Chexter tem fala escritor aqui também, esse é o livro dele, não há amanhã. Ele tem outros livros também, se não me engano é uma pegada mais pro terror, uma coisa assim. Eu ainda não parei pra ler, não é um livro muito longo, né, como vocês podem perceber. Mas, pelo que eu conheci do trabalho dele, não é um livro necessariamente simples. Então, por ser mais denso, eu tô enrolando um pouco a leitura dele. Mas, tem muita recomendação bacana na internet. E ele é uma grande pessoa, um grande escritor. Gostei muito de ter o convívio com ele. Esse livro, gente, eu conheci os dois escritores juntos num evento que eu participei do Sesc. Eu fui mediadora de um evento do Sesc o dia inteiro. Então a gente passou o dia inteiro, nós três juntos. E deu pra conhecer bastante deles e foi bem legal. Agora, os outros livros que eu tenho aqui, esse daqui, Gamification. É um livro que eu gostei do nome, que é como reinventar empresas a partir de jogos. Principalmente porque eu sou uma pessoa que detesta jogo eletrônico. E aí, como fala de gestão com games, eu falei, não, é a hora que eu vou aprender a quebrar esse meu bloqueio com games. E eu peguei numa troca de um aplicativo que eu tava testando de sebo. E o cara tinha lá, então eu só paguei o frete e ele mandou pra vir do Rio de Janeiro. Ele até falou assim, não, eu te dou. Então, assim, ele tem uma diagramação com algumas figuras, uns negócios florescentes. Então, assim, quero ler assim que possível. E aqui, gente, esse daqui, o Andar de Bêbado. É um livro que fala como o acaso determina nossas vidas. Eu me interessei muito pela temática na hora que eu li aqui atrás. Se ele parece que fala do acaso, se aí existe acaso e não existe, sorte, enfim. Eu peguei uma troca de livros, se não me engano, do Sesc. E tô bem curiosa também. Apesar de que ele tem página branca. Eu só desanimei um pouco por causa disso. Não gosto de livros de página branca. Mas a temática me interessou, então vamos ver o que vai dar. E esses dois livros aqui, gente, eu comprei naquelas feiras de livros que rodam nas cidades. Que vendem livros por 10 reais, vocês já viram? Eu comprei um dia e outro em outro. Pra falar que toda vez que eu fui na feira eu comprei um livro, né? Esse daqui primeiro. Para ler literatura com um professor. Eu comprei porque eu achei a temática interessante. Já passei com meu tio Jair, ele leu e já me devolveu. Eu não sei exatamente se eu vou querer ler esse livro, não. Mas eu achei que eu devia ter. Porque ele fala sobre análise e senso crítico literário. Então eu penso que em algum momento vai ser importante eu ler esse livro. Mas não tá exatamente na minha linha de prioridades no momento. Mas eu acho interessante. E o último que foi esse daqui, ele tá até um pouco velhinho e tal. Mas não acho que é um problema. Então eu encruçou só 10 reais. Do Tornozelo para Baixo. A história dos sapatos e como eles definem as mulheres. Então assim, eu acho que tem tudo a ver com a minha temática. E eu acho muito importante. Eu acho que vai completar muito bem outros livros que eu já li sobre moda e sobre sapato. E até mesmo com a minha história e com o meu livro. No mais é isso, gente. Esses são os livros ou adquiridos ou ganhados de 2019. Em breve vou liberar mais vídeo e vou pretendo não acumular tanto mais assim. Até porque fica mais fácil de poder contar um pouquinho sobre cada um. No mais, não se esqueça de deixar seu like para ajudar na divulgação aqui do vídeo. Comenta aí se você já leu algum desses livros. Se você acha que eu tenho que ler algum outro primeiro. Tira alguma dúvida. Os que eu já postei resenha, confere lá também. E se inscreva no canal, caso você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.